Vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês. O mais novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 10, trouxe diversas novidades para seus usuários. São vários recursos adicionados que facilitam consideravelmente a vida de quem trabalha com ele, apesar de ter mantido muitos dos recursos das versões anteriores. Um recurso bastante interessante presente no Windows 10, configuração local, idioma português Brasil, pode ser acessado utilizando-se da seguinte combinação de teclas, Win mais S. A tecla Win fica na mesma direção da barra de espaço e pode ser chamada de tecla Windows, uma vez que ela possui o símbolo do Windows. Assim, qualquer recurso é acessado com o uso combinado das telas, das teclas, nesse caso, Win mais S. Então, vou repetir aqui assim, qual recurso é acessado com o uso combinado das teclas, ali diz telas, Win mais S. Letra A, exibir o menu link rápido. Letra B, abrir a central de facilidade de acesso. Letra C, ativar a caixa de pesquisa da barra de tarefas. E a letra D, exibir a visão de tarefas de todas as janelas abertas. Acompanha comigo, então, passo a passo aqui. Pessoal, quando a gente pressiona a tecla de logotipo do Windows, mais a letra S dentro do Windows 10, ele vai abrir a pesquisa. E essa pesquisa, hoje em dia, no Windows 10, normalmente ativa um recurso de pesquisa, um assistente pessoal, um assistente pessoal digital, chamado Cortana, que auxilia o usuário nas pesquisas dentro do Windows. Então, observa comigo, quando eu pressionar agora a tecla de logotipo do Windows, mais S, ele acabou de abrir aqui na barra de tarefas, essa caixa de pesquisa, onde aqui eu posso digitar alguma coisa para pesquisar, ou ainda posso pesquisar até por voz, clicando aqui no microfone. E ele pode me auxiliar essa pesquisa usando um recurso, que é um assistente pessoal virtual, um assistente digital, chamada Cortana, que auxilia o usuário, então, nas tarefas de pesquisa do seu cotidiano, tanto pesquisas dentro do próprio computador, em arquivos, pastas e unidades, mas também pode auxiliar as pesquisas até mesmo na internet. Então, não esquece mais que essa pesquisa pode ser direta, mas pode ser também com o auxílio do assistente pessoal digital, chamado Cortana, e a tecla de logotipo do Windows, mais S, então, abre essa pesquisa, como a gente viu. Sendo assim, a resposta da nossa questão tem que ser, de fato, a letra C de Canadá, que diz lá ativar a caixa de pesquisa da barra de tarefas, essa é, de fato, a resposta da nossa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão. Certo, pessoal?